Oi, gente! Está no ar o primeiro Diário da Noiva! Eu não ia fazer, né? Eu não ia gravar esse tipo de vídeo porque eu não tinha muita vontade, assim, de compartilhar os preparativos da festa e tal até mesmo porque a gente vai fazer coisas simples mas depois eu tava refletindo, assim, e fiquei pensando em trazer um tipo de Diário da Noiva mais diferente Então aqui eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar os preparativos mas vou também dar algumas dicas dos preparativos pra receber o sacramento mesmo, né? Então dicas de livros, cursos, práticas, coisas aí que vão realmente ajudar nessa preparação A finalidade desse Diário da Noiva é realmente poder ajudar outras meninas principalmente meninas católicas, assim como eu porque eu percebi que não é um tipo de vídeo que se encontra com muita facilidade, né? Esse Diário da Noiva mais voltado pra esses preparativos pro casal mesmo, né? Porque é um sacramento, é algo muito importante então a gente tem que se preparar pra isso o casal tem que crescer junto, amadurecer junto pra tá preparado aí pra dar esse sim no altar Então não é que eu não vou compartilhar com vocês os outros preparativos, né? Decoração, vestido, comida, bebida, esse tipo de coisa Vou compartilhar também na medida do possível porque eu acho que é legal também, né? Ajuda, sim, outras pessoas mas o foco principal não vai ser esse Então pra quem quer acompanhar os próximos Diários se inscreve aqui no canal, clica no gostei e é isso Então, pra quem quer saber como que foi o pedido do casamento como que eu e o Gabriel, a gente se conheceu enfim, eu respondi algumas dessas perguntas lá no meu Instagram eu criei um destaque lá só sobre isso então se você quiser conferir, é só dar um pulinho lá e sempre fiquem de olho no meu Instagram porque lá eu também tô falando sobre isso então meio que vai ser um conjunto, né? Fiquem de olho tanto aqui no meu canal do YouTube quanto lá no Instagram que eu tô sempre respondendo perguntas de vocês dando dicas, enfim a primeira coisa que a gente fez, né? o primeiro passo que a gente deu depois do noivado foi marcar a data a gente já tem uma data pro casamento e é algo muito importante, né? porque depois que você marca a data aí sim você já consegue ter mais noção dos outros preparativos porque enquanto você não tem uma data em mente você não consegue resolver muitas outras coisas então a gente foi lá, reservou, né? a data na igreja, marcou tudo direitinho e é algo muito importante porque tem que ficar atento aos documentos todo um contrato, enfim e aí você tem que ficar atento a isso pra você não perder a data você tem que entregar os documentos na igreja, enfim então depois que você marcar o dia certinho você já anota ali na sua agenda o dia que você tem que entregar documentos se tiver mais alguma outra observação no contrato, enfim a segunda coisa que eu fiz é claro, não poderia faltar eu criei uma pasta no Pinterest, não é mesmo? eu já tinha, na verdade uma pasta de vestidos de noiva porque sempre quando eu vi um vestido bonito eu salvava, sabe? quem é dessas? me conta aqui nos comentários eu tenho várias amigas que são assim também sempre que eu vi um vestido bonito eu já salvava no Pinterest e aí agora o que eu fiz foi criar uma pasta só pro casamento e lá no Pinterest você tem a opção de criar sub-pastas então eu criei a pasta casamento e fiz várias sub-pastas com inspiração de convite convite pra padrinho inspiração de decoração então isso é bem legal já é legal você criar essa pasta pra sempre que você achar uma inspiração legal você salvar porque às vezes a gente acha uma coisa bonita vê uma decoração uma dica legal e depois a gente perde, né? porque não salva então crie uma pasta no Pinterest se você não tem conta no Pinterest crie uma pasta no seu próprio rolo de câmera vai salvando vai tirando o print das coisas e vai deixando tudo salvo eu acho que isso ajuda bastante pra no final sair tudo muito bonito com o seu gosto sabe? com aquilo que você sempre pensou com aquilo que você já tava imaginando provavelmente eu não vou compartilhar o link dessa pasta com vocês, né? pra não correr o risco de dar muito spoiler enfim até mesmo porque tem muita coisa bem pessoal assim que eu tô salvando lá mas depois assim mais pra frente eu posso compartilhar com vocês algumas inspirações também então fiquem de olho lá no meu Instagram como eu falei inclusive se você conhece algum perfil algum site alguma coisa assim pra noivas que tem inspirações dicas ideias comentem aqui embaixo pra gente trocar também né? essas diquinhas essas inspirações uma coisa que a gente tá fazendo que eu queria muito compartilhar com vocês isso vai ser algo assim vai ser muito valioso sabe? isso que a gente tá fazendo que é o seguinte eu tenho a assinatura do Padre Paulo Ricardo, né? vocês sabem que eu acompanho o canal dele no YouTube sempre indico pra vocês e ele tem uma plataforma com vários cursos e tem um curso voltado pra namoro tem um curso voltado pra família e tem um curso voltado pra matrimônio esse curso do namoro eu já fiz há bastante tempo e ele é bem legal até pras meninas que estão solteiras viu? tem muita dica muita coisa legal muita coisa muito valiosa mesmo mas o que eu fiz recentemente foi o curso sobre família que é um curso bem curtinho eu fiz ele assim em um dia enquanto eu tava fazendo uma faxina no meu quarto eu coloquei o fone de ouvido e ouvi é legal você fazer o curso sentadinho assim na mesa até pra você fazer anotações eu acho que é uma boa também mas eu ouvi enquanto eu tava fazendo faxina e deu pra aproveitar bastante e aí o outro curso que a gente tá fazendo né? que eu e o Gabriel vamos fazer juntos é o curso do Padre Paulo sobre matrimônio ele já é um curso mais longo do que esse curso sobre família mas é assim simplesmente maravilhoso sabe? tipo o curso de loivo sabe? eu acho que esse curso ele é perfeito assim tem tudo, tudo, tudo que a gente precisa saber né? pras meninas que são católicas aí que me acompanham ou pra quem não é católica mas tem interesse de conhecer um pouco mais de saber um pouco mais sobre a fé eu já comecei a fazer o Gabriel vai começar agora também até tava conversando ontem né? uma ideia que o Gabriel teve da gente começar a fazer anotações então sempre que eu for ouvindo as aulas eu vou fazer anotações e ele também vai fazer pra depois a gente conversar debater ver aquilo que chamou mais a nossa atenção pra gente ter essa troca também a plataforma do Padre Paulo Ricardo é maravilhosa inclusive o curso Engenharia da Santidade é um ótimo curso pra quem quer conhecer um pouco mais sobre a fé católica então fica aí essa dica pra vocês outra coisa que eu fiz foi tcham 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 um planner gente é claro né? tinha que ter eu gosto demais dessas coisas eu peguei um caderninho que eu tinha aqui na verdade assim não é nossa que planner super organizado é mais um caderninho pra eu poder anotar algumas coisas pra eu não esquecer de outras enfim é um caderno de anotações só voltado pras coisas do casamento minha mãe também já arrumou um outro caderninho que ela tava ajudando em algumas coisas em relação a finanças então isso daí vai me ajudar demais é sempre bom você ter alguém pra te ajudar nos próximos diários eu posso falar um pouco mais sobre questão de cerimonial enfim se vocês quiserem eu posso falar mais sobre isso também até peguei esse caderninho branco aí que tem a ver com casamento aí eu fiz uma capa escrevi aqui diário da noiva wedding planner Ana Lídia e Gabriel aí aqui a primeira coisa que eu fiz foi uma mini checklist sabe coisas que a gente tem que fazer agora no início então são coisas bem básicas mesmo é lista de algumas coisas que a gente tem que procurar alguns orçamentos pra gente já começar a fazer enfim é uma listinha assim bem básica mas são seis itens então se eu não tivesse anotado provavelmente eu iria esquecer noivinhas anotem as coisas porque senão provavelmente a gente vai esquecer né tanta coisa tanto detalhe que se a gente não anota provavelmente a gente esquece vai se perdendo e depois se enrola toda e ele é um caderno sem data então é pra ser algo mais prático mesmo pra eu ir anotando conforme for surgindo necessidade mesmo e aí eu já vou usar esse caderninho também pra fazer as anotações dos cursos que a gente for fazer né das coisas que a gente for aprender aí no decorrer do noivado então eu já vou deixar uma parte aqui desse caderno provavelmente vou pegar metade dele só pra fazer esse tipo de anotação que já fica tudo junto outra coisa que a gente vai fazer que eu anotei inclusive nesse checklist é escolher alguns livros pra gente ler nesse período então além desse curso né sobre o matrimônio que a gente vai fazer a gente vai escolher três livros então o que a gente pensou a gente vai pegar um livro que é mais voltado pra casamento né pro matrimônio no geral um que é mais voltado pro papel da mulher né pra missão da mulher no casamento e outro que é mais voltado pra missão do homem então a ideia também é a gente ir lendo esses livros e depois ir conversando falando um pro outro o que que tá aprendendo aquilo que chamou mais atenção enfim então fica aí a dica pras meninas né que também estão noivas procurem um livro pra vocês lerem juntos fiquem de olho lá no meu instagram que depois eu posso compartilhar com vocês os livros que a gente escolher pra ler procurem um curso também como eu falei com vocês tem esse aí que a gente tá fazendo eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser fazer e através desse vídeo né desse primeiro diário da noiva eu queria que a gente refletisse sobre uma coisa que foi justamente algo que eu refleti no curso do padre Paulo Ricardo que geralmente o sentido de uma coisa tá fora daquela coisa Ana como assim não entendi seguinte se a gente olha pro casamento enxerga o sentido dele simplesmente só nisso né só num dia especial que a gente vai dizer sim que vai ter uma festa que a gente vai tá rodeado de pessoas especiais acaba ficando um pouco vazio porque pode ser que esse dia dê tudo errado pode ser que a decoração não fique legal pode ser que os convidados mais especiais não consigam chegar até a festa pode ser que a sua maquiagem não fique legal pode ser que o penteado não saia do jeito que você tem esperado pode ser que as fotos não prestem pode ser que você perca o vídeo do casamento mas o seu casamento em si o seu matrimônio pode dar certo porque o sentido tá fora então o sentido do casamento tá em um fazer o outro feliz fazer o outro amar cada vez mais fazer o outro ter uma vida que vale a pena que diante da morte a vida vale a pena sabe tá em você ajudar a levar o outro pro céu esse é o verdadeiro sentido e eu espero que esses diários ajudem aí vocês noivinhas do meu coração ou não né espero que ajude todos vocês aí de alguma forma um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau